Olá, boa tarde. Já estão valendo as novas medidas da presidência do Senado para prevenção contra o coronavírus. Vamos saber mais detalhes ao vivo com a repórter Isabela Dutra. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Foram publicados nesta segunda-feira dois atos administrativos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, complementando as medidas anteriores de contenção do coronavírus. Um deles atinge senadores e atividade legislativa. O outro é para funcionários e área administrativa. Foram consideradas justificadas as faltas de parlamentares com mais de 65 anos, gestantes, imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas, que compõem o grupo de risco de maior mortalidade do coronavírus. Servidores e colaboradores na mesma situação serão colocados em regime de teletrabalho. Hoje pela manhã, muitos servidores e colaboradores foram até o Serviço Médico do Senado para verificar suas condições, para saber se tem condições de continuar trabalhando presencialmente e para tirar dúvidas também do Serviço Médico sobre o coronavírus. Cada unidade administrativa do Senado vai poder flexibilizar as formas de cumprimento da jornada, garantindo a manutenção, garantindo seu pleno funcionamento. Reuniões não deliberativas das comissões como audiências públicas vão depender de autorização da presidência do Senado. A audiência pública desta segunda-feira e todas as outras da Comissão de Direitos Humanos já foram canceladas. Também foram canceladas reuniões desta semana das comissões de Assuntos Econômicos, Constituição e Justiça, Reforma Agrária e Assuntos Sociais. Para esta terça-feira, está mantida a sessão conjunta do Congresso Nacional às 11 horas da manhã. Deputados e senadores devem analisar nove vetos presidenciais e três projetos de lei sobre o orçamento impositivo. Esses projetos regulamentam a execução das emendas impositivas e diminuem o valor total das emendas a cargo do relator-geral do orçamento, que serão transformadas em despesas a cargo do executivo. Todos esses vetos trancam a pauta e os projetos de lei do orçamento só poderão ser analisados depois que os vetos forem mantidos ou derrubados. O primeiro veto atinge sete itens do projeto de lei do pacote anticrime. E desta segunda-feira saiu o resultado negativo do teste para coronavírus da família e dos funcionários do senador Nelsinho Trádio. O senador teve o exame confirmado, ele está com coronavírus, ele está em isolamento em casa desde sexta-feira passada. Mas, como eu disse, família e os funcionários, o teste deu negativo para todos eles. Deu negativo também o teste para os senadores Cajuru, Jorginho Melo, Leila. Jorginho Melo, inclusive, esteve na comitiva presidencial do presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. O teste dele deu negativo e negativo também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Outros senadores fizeram o exame e aguardam o resultado, como Ângelo Coronel e Luiz do Carmo. Tiago. Muito obrigado, Isabela, pelas informações. E vamos falar também com o repórter Paulo Acrísio sobre essas medidas de isolamento para reduzir o risco do contágio. Vamos falar ao vivo com ele a partir deste momento. Paulo, é com você. Boa tarde, Tiago. Estou aqui na minha casa por uma contingência, aliás, em decorrência dessa medida de segurança, esse decreto do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque eu me enquadro exatamente naquela faixa de idosos. Eu tenho 67 anos, então, por uma questão de cuidado com a minha saúde, eu devo trabalhar de casa. Bom, Tiago, o que acontece é que no ambiente aí no Senado, o prédio dele não tem ventilação natural e é preciso reduzir o número de pessoas que circulam por aí. Então, essas medidas são corretas. São decisões, se a circulação de pessoas sendo reduzida, ela reduz também a propagação do vírus. E isso é uma questão muito séria, porque nós tendemos a não querer mudar nossos hábitos, até mesmo lavar as mãos, que é uma providência fácil, lavar durante 20 segundos com cuidado. Ah, não, a gente tende a ficar descuidado. Então, nós tendemos a não querer modificar o nosso cotidiano e a gente talvez tenha que fazer isso com profundidade, como já aconteceu em alguns outros países. Não há ainda nenhuma uniformidade nas grandes cidades brasileiras quanto à limitação de circulação de pessoas. O governo do Witzel, lá no Rio de Janeiro, quis proibir a frequentar as praias. Ontem, viu que as praias estavam lotadas. Os estádios de futebol agora estão sendo... Hoje, o campeonato carioca, a decisão foi de interromper estádios de futebol. Os campeonatos brasileiros estão, todos no Brasil, estão interrompidos. Mas quando se trata de tomar decisões difíceis, como, por exemplo, separar as crianças dos avós, o que vai acontecer com as mães que têm que trabalhar e que deixavam as crianças das escolas? E as escolas aqui em Brasília, pelo menos, estão suspensas durante mais 15 dias pelo governo do Ibanez. Bom, e são decisões que são muito complexas, mas são escolhas que terão que ser feitas e o mais rápido possível para que a circulação de pessoas diminua e que se afastem de pessoas que são potencialmente contaminantes, como as crianças pequenas, que não sentem quase nada, mas os avós são do grupo de risco. Bom, a vacinação no dia 23 de março é uma providência de vacinação contra três tipos de vírus e doença. Ela seria na segunda e terceira semana de abril, mas foi antecipada para o dia 23 de março, com uma providência para auxiliar no diagnóstico diferencial. A gripe, a gripe, nesse caso, influência, ou resfriado, ou vírus influência, que são três tipos. A vacinação ajuda a separar aqueles que poderiam ter sintomas de gripe e estariam contaminados com o coronavírus. E, se você é vacinado, você já sabe que você não tem a gripe e influência. Bom, eu acho que é importante ressaltar que a informação correta, não acreditar em fake news, é talvez a forma mais adequada de se evitar o pânico. Claro, devemos todos estar preocupados. Mas, se você quiser alguma informação a respeito do coronavírus, ligue para o 136, telefone do Disque Saúde, do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde também lançou um aplicativo para celular. No aplicativo, ele descreve os sintomas e ele também dá a localização de todas as básicas de saúde da sua cidade. O aplicativo acessa a sua localização no celular e dá a posição dos principais postos de saúde, unidades básicas de saúde na sua cidade, caso você esteja com alguém suspeito. Nessa semana, agora, que começa a vir nessa segunda-feira, as unidades básicas já estão preparadas para fazer a triagem dos pacientes. Separar aqueles que têm sintomas mais comuns daqueles que podem estar contaminados. Mas a orientação principal é isolar os pacientes, sobretudo os idosos devem ficar isolados em casa e ter muito cuidado para não entrar em contato com as crianças. E todo mundo, ó, lavar as mãos várias vezes ao dia, evitar levar as mãos aos olhos, ao nariz, à boca, aos ouvidos também, porque é dessa forma que o vírus penetra o corpo humano. Tiago, é com você. Muito obrigado, Paulo. É importante lembrar aos nossos telespectadores que o Paulo Acriso, além de ser servidor público, jornalista, ele também é médico. Muito bem, essa foi a nossa edição. Nós podemos voltar a qualquer momento e você pode rever as informações na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.